Olá saudosos plays, saudosos saudosistas, vamos para mais um vídeo aí de Santos e Senha, Lens da Justiça, e aí galera, continuando os vídeos aí, etapa aí, abertou 21, etapa 20, das três lutas aí, vamos dar uma visualização nas estatísticas, aí ó, como é que tá aí, só mudei alguns personagens das criações aí, né, aí tá aí o Poseidão, o Doku, o Shura, o Ayora e o Atena, a primeira luta, segunda luta, vamos lá, a segunda luta tá aí, o Misty, o Debaran, o Mascara da Morte, o Ayora, o Saga Maligno, a terceira luta tá aí, o Mu, o Argo, o Camus, tirei o Camado de Ayora, aí ó, na primeira luta, vamos dar uma visualizada aí, só pra vocês verem como é que foi, e aí e aí É pessoalzinho, as primeiras lutas são as mais complicadinhas, vamos na segunda luta. Vamos lá, vamos lá. É isso aí pessoal, minha terceira luta. É isso aí pessoal. Ok? Aí ó. Vamos lá tapar aí ok? E assim vamos na outra, ok pessoal? Deixa eu só ver aqui um negocinho rapidinho. Beleza? Para aumentar o poder do Cosmo galera, vai ser interessante. É isso aí pessoal. Vamos seguir nos vídeos, tá bom? E sempre que eu dou o stick ou o smartphone na mão, não pause agora e continue no play. Tchau. 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 Tchau.